Marcia, e quando a pessoa, assim, tá em casa, ela sente um cheiro e gosta disso que você sentiu ruim, ou um cheiro de flores, tem algum significado específico? Cheiro bom, alma melhor. Cheiro ruim, alma pior. Salmo 66 quando tá podre e Salmo 91 quando tá gostoso. Aquele cheiro da nossa cozinha real. Abre a pia, Marcia. Sabe aquele cheiro de banheiro químico? Nossa, que que é isso? Mas já mandou limpar o sifão tudo? Já mandou limpar. Várias vezes e o cheiro de cocô continua na pia de lavar a louça. Ah, ali tem coisa. Você sabe que na cozinha fica um monte de espírito que adora comer, comendo, né? Vocês não viram esse vídeo meu que eu não deixo roupa suja, louça suja na pia? Os defuntos entram tudo pra comer o resto. Vocês tão loucos? Não pode deixar louça? Tá louca? Não pode deixar louça? Não, acho que não. Eles acostumam, eles vão encostando e lambendo aqueles pratos. Ai, que pra garfo novo.